Eu tô aqui tomando meu cafezinho, cafezinho do MST, da dona Cecília, cafezinho livre de agrotóxicos, de veneno, não, e eu abri aqui o X, o antigo Twitter, cara, dá uma olhada nisso aqui, olha isso, a moça aqui diz que o Meketreff salvou a vida dos brasileiros na Palestina, se por acaso eles não saírem de lá, a culpa é do Lula, mas o melhor é a red tag, red tag Bolsonaro, Noberta Paz. Gente, vocês já tomaram o cafezinho de vocês de hoje ou não? O meu aqui é o cafezinho da dona Cecília, livre de agrotóxicos, de veneno, com gostinho de democracia e reforma agrária. Não, essa gente, ontem eu gravei um vídeo falando sobre isso, que essa gente iria tentar capitalizar a volta desses brasileiros que estão, já devem estar voando agora de manhã de volta pro Brasil. É o fim do mundo. E tem outra aqui, aquele deputado de Goiás, o Gustavo Gaia, que esse cara tem um histórico muito louco, é dirigido bêbado, foi eleito nessa esteira bolsonarista, negacionista, negava vacina, gravava vídeos falando bobagem pra caramba, invadia hospitais. É um horror, cara. Ele diz aqui, ó, que é de cheia que enquanto o Lula ficar atacando Israel e namorando o Hamas, o Bolsonaro conseguiu salvar os brasileiros que estavam na faixa de gás. O cara é tão foda que nem precisa de mandato. Não, só pode ser piada, né, gente? Não, numa boa. Ô, meu Deus do céu, vai um cafezinho aí, Gustavo Gaia. Sextou! A gente já começa o dia cantando pneu e rindo pra cacete. Beijo pra vocês e até mais tarde!